Estamos aqui com ela! E, gente, eu preciso dizer pra vocês que essa mulher é muito linda! Pessoalmente! Que cheirosa! Pela televisão! Cheirosa! Não, fala sério, pela televisão a gente acha pessoa bonita, mas pessoalmente, gente, é uma Barbie! Juro pra ti! Tô chocada! Seja bem-vinda, Marília! Seja muito bem-vinda! Obrigada! Vocês são maravilhosas! Não, que isso! Eu já acompanho nas redes, né? Que isso, maravilhosa! Então, vamos ver que você tá bem, tá feliz, tá animada! É, né? Já vamos começar aí a temporada do nosso bate-papo lá em cima com a Estrada lá em cima. E, ó, você tá aqui como primeira eliminada. Foi eliminada com 52,7% dos votos. Uma porcentagem super acirrada. Você imaginava que seria assim? Não, não imaginava de nada! Sabe o que é nada? Vezes nada! Mais perdida do que tudo! Eu dizia, minha nossa senhora, o que de acha que tá acontecendo lá fora? Meu Deus do céu! A gente não tem noção! Não tem noção! E é pouco tempo! E eu dizia assim, pelo amor de Deus, será que tem alguém torcendo por mim? Assim, eu não sei as cabritas que já me seguiam, meus cabritos, mas eu digo um novo público, né? Será de reality? Eu, meu Deus do céu, será que tem gente torcendo por mim? Como é que tá isso? A gente fica perdida! Não tem como! Não tem como desconfiar! É, mas já atualizamos, né? Que você tem fã-clube, tá bom? Pessoas que te amam, que colocaram a gente ali, você é amada! Você é amada! Então, você é muito querida, muito amada! Então, conta pra gente como que é esse mix de sensações, né? Porque você foi eliminada duas vezes, em dupla e agora em solo, né? Então, conta pra gente como que é essa sensação, como que você tá lidando com isso? Eu tô triste, não vou dizer que eu estou feliz, não era isso que eu queria, não era isso que eu imaginava. É um mixo de emoções que eu ainda não consigo definir, mas posso dizer que eu nunca senti isso em toda a minha vida! Se eu já sou louca, se eu já sou intensa, eu fiquei mais, 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 aflorou muito. Não é à toa que eu estou aqui, porque eu sou muito coração, eu sou muito verdadeira, eu sou muito de emoção. Então, o que aconteceu lá dentro da casa, eu não conseguia disfarçar, porque eu não conseguia fazer a boa praça vendo o que tava acontecendo. Então, por isso que fui pro paredão. Então, é uma montanha russa, assim, de sentimentos, de emoções. É um mixo de dizer assim, porra, poderia ter feito, sei lá, poderia, mesmo não sendo eu, mas pelo jogo, eu poderia ter sido mais estrategista e deixado a emoção de lado. Então, é uma auto-cobrança muito grande. É, em relação até do quarto secreto, né, porque acho que isso reforçou muito depois que você foi pro quarto secreto, porque você teve acesso ali à opinião da galera, você soube, você ouviu ali, né, colocando o card lá dentro, você tinha acesso à fala do povo em relação a você, então você ficou sabendo de muito mais coisa, da sua percepção geral da casa. Sim. Então, realmente, eu imagino. Mas o quarto secreto, além disso, foi um fio de esperança, né? Foi. Querendo ou não, quando tem paredão falso, assim, é mais pra frente no jogo. Então, imagina, na primeira semana, você se dá de cara ali com aquele quarto secreto. O que você achou dessa experiência de simplesmente bater no quarto secreto ali com o Fred, né? Vamos ver um pouquinho como é que foi. E aí, quando a gente voltar desse VT, você já me conta tudo. Tá. Porque, olha, deve ter sido realmente louco. Roda aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, amigo? Não sei. Não sei.